Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Urgente! Acaba de chegar notícia. Moradores do interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul presenciaram uma terrível tempestade de areia que causou destruição para vários comerciantes e assustou moradores por diversos bairros na tarde desta sexta-feira 1º de outubro. O fenômeno de grandes proporções conforme o clima-tempo foi o segundo a ser registrado nesta semana. No município de Tupã, São Paulo, o homem morreu após ser atingido por um muro onde ele estava trabalhando. O muro foi derrubado pelo vento que estava muito forte. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da vítima desse acidente. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Legenda por Sônia Ruberti